Opa! Salve rapaziada, salve tropinha! Antes de tudo, deixa eu falar uma parada pra vocês, galera. Esse canal é o meu canal principal, eu vou estar deixando ele só pra outros jogos, galera, beleza? Eu vou estar criando um canal secundário só pra Free Fire e Live, beleza? Esse canal aí, eu vou fazer as lives, vou postar lá, fazer lá no caso, né? E tudo que eu postar relacionado a Free Fire, eu vou estar jogando naquele canal, beleza? É um canal secundário, tá bom? Ainda não fiz capa, banner, nada, mas eu vou jogar tudo lá, beleza? Então, dá essa moral aí, se você curte Free Fire, já se inscreve lá, beleza? Então, simbora pro vídeo. Fiz uma recarga aí, cara, e hoje eu vou estar tentando pegar a esquinha da incubadora, porque eu aguardei tanto aí pra estar pegando ela, cara. Eu sabia que a Galena ia dar uma trollada, mano. É sempre assim, mano. É sempre... É tudo marketing, cara, tudo marketing. Lança uma parada nova, eles querem ganhar dinheiro. Então, tipo assim, taxa de drop é baixa, o valor é caro, porque tem o tempo de exclusividade. Todo jogo é acima. Então, tipo assim, quem tem paciência vai conseguir obter melhores resultados. Então, assim, associou aí uma promoção da Galena aí, né, da recarga, você ganha 90% e ainda diminuíram o valor, né, do sorte royale. Deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já devem ter visto aí, ó. Tava 60, mano, tava muito caro, tá 40, menos 33%. Então, assim, já vale muito a pena, entendeu? Então, fiz uma recarga aí e ganhei 90% aí, né, dos diamantes que eu coloquei. Eu recarreguei 5.100, ganhei 4.000 e pouquinho. Aí somou mais algumas paradinhas ali e ficou com 10k, mano. Então, tipo assim, vou tentar pegar aí, certo? Sendo assim, eu só tenho 3 pedras, mano. Projete deve ser difícil, mas eu creio que eu consiga pegar, cara. Eu creio que eu consigo pegar. Só se o jogo me trollar demais, mano, me trollar demais aí, eu não vou conseguir mesmo. Eu vou tentar pegar a roxinha, mano, porque é a mais top, velho. É a que eu mais me amarrei, velho. Essa aqui também tá... Um, tô desculpando, porra, mano. Tá brava demais. Essa aqui tá mais ou menos, mas essa aqui e essa aqui tá como, mano, sensacional, velho. Tirou onda mesmo. Então, tipo assim, eu vou tentar pegar, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos lá, mano. Vamos tentar pegar esse bagulho aqui, velho. Será que eu consigo, velho? Vamos lá. Vou fazer o seguinte, mano. Tomara que a taxa de drop esteja razoável, mano. Entendeu? Tomara que esteja razoável. Preciso de quatro pedras, né? E três projetos. É isso mesmo? Então tá. Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos rodar umazinha de 40? Umazinha de 40. Vou pular aqui. Umazinha de 40. Vamos lá ver o que vai vir. Tá bom. Vamos lá. Umazinha de 50. Tem que vir pelo menos um, tipo assim, a cada 10, um raro, mano. Senão o bagulho vai ficar doido, velho. Deixa eu rodar. Vamos lá, mano. Tô começando a ficar preocupado, hein, velho. Tô começando a ficar preocupado, hein, doido. Vamos dar uma saída aqui, vamos voltar, vamos abrir aqui a paradinha, vamos sair de novo e vamos voltar lá, doido. Que isso? Não veio nada, doido. Vamos lá. Mais sim. Opa! Opa! Uma pedra. Ok. Ok, uma pedra. Falta três pedras agora e três projetos. Vamos lá. Sai, volta, dá um rolêzinho, vai em squad, sai fora de novo, vem no cofre, faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, coleção, papo, vamos voltar lá, mano. Vamos voltar lá, vamos pegar os papulhos. Vamos lá, mais um. O bagulho vai ser doido agora, mano. O bagulho vai ficar doido agora. Opa! Outra pedra. Outra pedra. Beleza. Tamo indo bem, mano. Tamo indo bem, tamo indo bem. Falta aí duas pedras e três projetos, velho. Projeto vai ser difícil que eu tô vendo, mano. Vamos lá, vamos continuar aqui, velho. Vamos dar aquele rolêzinho no jogo. Vai em cofre. Par. Novo. Ok. Volta lá no sorte em royale. Incubadora. E tem. Não deu ruim, não. Deu ruim. Vamos lá, vamos ficar de novo. Nossa, mano. Mano, se eu não pegar com essa quantidade de diamante, meu amigo, eu vou ficar muito bolado, mano. Muito, mas muito mesmo, tá ligado? Opa! Ok. Opa! Ok, ok. Beleza, vamos projete. Ok. Tamo caminhando bem, rapaziada. Tamo caminhando bem. Tamo caminhando bem. Ok. Vamos tentar bugar esse bagulho aqui, mano. Vamos tentar bugar esse bagulho aqui. Vamos dar aquele rolêzinho de novo no jogo. Maroto. Vai em outro. Opa! Projétil. Ok. Vem aqui. Pá. Evento. Roleta mágica. Pá. Isso aqui é maneiro também. Vamos voltar lá. Acubadora. Ok. Tem. Vai. Opa! Bugamos o bagulho. Eita! O bagulho do navegador é louco. E doidão. Mano, tô falando que eu fico e o bagulho é doido, velho. Aí, vai ser. Ok. 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 Ok, doido. Falta aí um projétil e duas predas, velho. Duas predas, velho. Vamos que vamos. Vamos dar aquele rolêzinho maroto. Naquele speaker. Cafézinho. Pá. Vamos aqui em pet. Só pra ver o que tá acontecendo. Ó. Deixa o like. É isso aí, mano. O robôzinho da hora. Dá um esquidinho aí. Maneirinha esquidinha dele aqui. Pá. Vamos voltar lá agora, mano. Sei lá. Será que a gente consegue dar aquela bugada de monstro de novo? Vamos lá. Pê! Vai! Saco, mano. Vamos lá. Vamos tentar de novo. A gente tem que bugar esse bagulho aqui, velho. Tem que bugar esse bagulho aqui. Porque a gente tem que economizar o máximo de diamante possível, tropinha. Faltar um projétil e duas predas, doido. Nossa, velho. Vamos lá. Vamos continuar. Tem. Agora vai. Você vai ver. Ó. Foi. Ó. Tampão. Droga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar aquele rolezinho de novo. Cofre. Chegou alguma coisinha nova. Tá. Podia dar pra trocar essas paradas aqui, velho. É um saco, mano. Podia dar pra trocar essas bagulho. vai personagem para mudar cadê 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 a mulherzinha acho que aqui aí ó me intervam tocar de personagem se dá certo aí ó para quem curte o passe do hip hop ó passe do hip hop é bolado mano aí eu tiro a onda vamos deixar ela aí vamos botar ela no seu último olhar agora vai bugar você quer ver agora vai vir alguma coisa uma pedra um projeto que aí ó tem vai vir quer ver ó foi tô falando pra você rapaziada aí tô falando cara confia no pai pô já temos três projetos agora o fogo vai pegar duas predas velho olha cara se for parar pra pensar a taxa de drop não está ruim galera olha quantos diamantes eu tinha aqui ó eu tinha 10k tô com oito 2k de diamante pegamos três no caso três projetos que é bem difícil de tá pegando e pegamos duas pedras então tipo assim tá dentro dos parâmetros aí a taxa de drop entendeu então tipo assim quem for girar mano tá valendo a pena beleza eu tô eu tô confiando eu tô eu tô mano tô confiante que eu vou pegar então falta duas pedra mano o passe do hip hop me deu sorte espero que dê você também mas eu não tenho o passe do hip hop mano bota a mulherzinha bota a boca aí que vai ser gg mais naquele speak tá ligado então vamos lá deu sorte daquele rolezinho três projetos cinco pedra pan ok que tem de novo eu sou um só que vaiνα que foi portando e o seu cara olha magda de novo não sei eu acho que vai você vai bugar é hora do show é hora do show meu amigo vamos lá vamos voltar lá e agora eu tenho certeza que vai tá bugado então quer ver vamos lá tem foi você rapaziada é moleque bom faltar uma pedra rapaziada vocês estão vendo que o bagulho tá dando bom tô tipo assim sem mimimi rapaziada o bagulho tá todo mano eu não tô acreditando isso que vai sobrar muito diamante na conta mano vai sobrar muito diamante na conta velho meu deus do céu ai papai vamos lá falta uma pedra e gg mano gg vamos ver se a moco vai dar sorte novamente faltar uma pedra doido uma pera não tô nem acreditando espero que eu consiga nas próximas no máximo três roletadas é no máximo no máximo na moralzinho mesmo vamos lá vamos lá vamos aqui em cofre naqueles piques segue a cal rapaziada segue a cal que o bagulho tá dando bom tá dando certo seis pedras ou cadê meu projeto aqui três projetos a fogo no parquinho naqueles pique vai personagem vai personagem mudar cadê a moco a moco passe do hip hop naquele pique vamos lá vamos meter um emotizinho ó botão caiu e vamos botar a maquiagem que vai ligar vai bugar mano você bota fé eu boto fé bugou quer ver ó tem um e tá fazendo passando vergonha aqui mano pelo amor de deus velho ok 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 não foi né acontece 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 vamos lá vamos voltar o pique naquele mesmo esquema pã 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 três pedra pã 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 ok é hora do show é hora do show você tem que sair uma pedra agora velho tem que sair uma pedra agora na moral velho na moral mesmo vamos voltar lá vai bugar mano eu tenho fé que agora vai bugar mano quer ver tem um gol mano pedra pedra ai moleque bom meu deus do céu cara olha que delícia rapaziada olha que delícia mano tem até que pretar isso velho tem que pretar isso rapaziada pago deu muito bom cara pelo amor de deus mano calma aí na moral tem que fazer as contas eu sou ruim de matemática para caraca calma aí mano pera aí calma aí calma aí nós tínhamos aí calma aí 10k de diamante também com 7.322 galera galera eu peguei a última skin com 2678 diamante cara vale muito a pena cara pelo amor de deus eu peguei um projeto a mais aí velho tipo assim quem tem mais condições podia seguir em frente tá ligado cara valeu muito a pena mano valeu muito a pena espero que vocês tenham gostado aí do vídeo galera não foi um vídeo jogando mas eu vou fazer um vídeo aí testando essa skin marota boladona aí beleza então não esquece do like compartilha tamo junto a nós valeu